A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus is worthy of our praise let us bow our knees before him with our hands to heaven raise when he comes in clouds of glory with him forever rain we'll just leave our happy voices and praises to his name let's just praise the Lord praise the Lord let's just leave our hearts to heaven and praise the Lord let's just praise the Lord praise the Lord let's just leave our hearts to heaven and praise the Lord let's just praise the Lord let's just leave our hearts to heaven and praise the Lord and praise the Lord let's just leave our hearts to heaven and praise the Lord let's just leave our hearts to heaven and praise the Lord and praise the Lord let's just leave but understand and praise new Obrigado. Obrigado. This morning, I'd like to draw our minds in the book of Esther chapter 4, verse 14. It says that if you remain silent at the time, at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, that you and your father's family will perish. And who knows, but that you have come to our royal decision for such a time as this. One of the great friends of the Bible is from Esther, in the life of the Queen Esther. And as I look into these Japanese verses, I praise God. And I know that I found out that the woman plays a very important role in the running of the nation, getting from the very primary basis of the police, the community and the Jews. And so it took me to this Wesley school and we found out that the Jews people were going through a crisis in the nation of Wesley. And the crisis was that there is important for them to be killed. And it was a very difficult time for them. And it was a very difficult time for them to be killed. But I was told that, the women have stood up to turn front the rulers of society. Obrigado. em relação ao Fiscal Appearance, mas também no sentido de se relacionar com as pessoas e cuidar das pessoas. E também, em S.J.P. 4,.16, existe uma coisa que há fé e confiança em Deus. Eu acho que uma das grandes ideias que nós podemos fazer, é para ter o que a gente tem. E a gente tem que ter a confiança no Deus. E a gente tem que ter a confiança no Deus. E a gente tem que ter a confiança no Deus. Em uma forma em que temos de pensar em que nós temos que ter a confiança no nosso lugar. Nós temos que ter confiança no Deus. O Senhor era tão forte, era tão firme, que o encontrou em versos de 16, quando ele pôde essa prática de ver, ele disse que ele disse para todos os que Jesus costou. Simplesmente, ele disse que, quando ele estava em casa, 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 mas ele estava em casa, ele estava em casa, que é isso que é sempre provável para os outros. Não é uma experiência que eles fizeram. Não todos vocês estão confiando que o Matemar Akin Toma finalmente vai chegar a final. E na última vez, eu comecei a entender que Toma foi. Porque meus amigos e amigos foram fechados. O que é isso? em nossos homens, em nossas comunidades, em nossos nacionais, 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 em nossos nacionais. Mas o exemplo de esta é tão importante para nós, que como mulher, você está na fronteira. Eu também lembro que esta mulher era tão olda e certifiquei. Ela veio com a presença de Deus, e ela fez, mas ela fez. Mas ela fez ela, mas ela foi tão bom. Ela fez ele, como um Beno de Deus, com a presença de Deus, com a presença de Deus. E ela fez alegria para você, a gente não gosta de fazer isso. E não entendiam que o svelte é uma pessoa. E eles estão sendo preçadas, e mantem leste. E no último ponto que ela está falando, é que ela está dizendo que ela sendiri pour centrafizar a vida para a liderança do mundo. E eu vou demorar a graça bem como a gente é preçada, porque você é a primeira pessoa que está por motivos a sua vida, por motivos a sua habilidade, por motivos, por motivos a toda a vida, por a vida do mundo, por a vida, por a vida do mundo, por a prosperidade do nome da Deus, para a prosperidade, para a kingdom of God. Então, isso é muito influenciado que a comunidade vai vir. É muito influenciado que a comunidade é capaz de alcançar, em termos de sucesso, em termos de bênção, em termos de bênção. Porque isso precisa ser um poder de paz que atrasse a sua vida, como uma mulher. E eu preste que vocês conhecem minha casa, estando com ela, e confiando em Deus, sendo uma mulher de fé, ela era de Deus, a fôcção de bênção. e ela veio para a presença de Deus e disse, que nós temos uma crise aqui, eu estou concentrando minhas coisas, eu estou me concentrando minhas vidas, e eu estou me concentrando minhas vidas, e a plenitude que eu gostaria de vocês, apenas para virar a sua presença. Essa é também uma mulher que está a sacrifício. Nós nos juntamos com isso. Eu agradeço, mulheres, e eu peço que, com a poder e a glória de Deus, com a líder que o homem está sendo a ser que a mulher que está a ser amada em sua presença, em sua presença, em sua presença, em sua fé, em sua servidência, para a dona e para a dona. O Senhor, Vem nós, para a criação. Amém. 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 Que é daqui a cada fim de uma famílisla, você está afim do que Heather Dornos Moura e Moura-Jolson, e ele me sobe. Que é uma forma maior que a alma, que é uma cada fim de uma tomada. Que é uma época que o povo faz uma área, que não está aqui palestinos e assim, e a gravação da Céureia, que não há uma vida que se enfrenta. E se está aqui no dia 1, que há em uma mãe, se isso. E tal e tal e o, como a fama, como aia-molim, e tal e o que o que o que é, e finalmente, que há em que a família, A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Olá, eu sou a favor. Amém. Eu estou aqui no meu lugar, com o meu nome, e eu venho a ler o meu ministério. A graça do Espírito do Beno é como se oferece a ler o meu ministério. O que está pronto? O doa mágima, o que nós vamos para acertar, para acertar, como eu quero acertar o ponto O que nós vamos lá? o pai e caos que o meu filho tem que ir lá lá com a goleia, com a tia o pechináia e com a família e lá em equídea iloa e a ope que é em um a natal em todos nós temos a minha minha vida que a minha família é a nossa vida que a minha família é a família e a minha família é a minha família e a minha família é a minha família A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Agradecimentos a todos os professores, a primeira e-memorada, a primeira e-memorada, a primeira e-memorada. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 envolvido em evangelismo por ministro do Exile para o Word. Encouraging a mulher envolvido em ministro entre jovens e sharing a joia que Deus lhe deu a vida para as jovens e as jovens. A palavra é Joy. A palavra é Don't let anyone steal a joia. A palavra é Isto Filipinos 1, 3 e 4. Every time I speak of you I give thanks to my God. If I pray I may come in place to all of you and join. I present to you Mrs. Heather Jones-Morke. Your majesty the king and the last of all of you on our guests my sisters and my brothers. I want to be blessed to be here with you today. My first visit to this beautiful island paradise for a moment that I have enjoyed my stay not only because of beauty around but because of the people. I have been blessed by my sisters who have shown me such love and care and taken care of me and I love them for this. I bring you reading from our 10 William Seventh-day Adventist sisters around the world. My topic for today is based on my favorite good joy and it is entitled Read the Bear for the Joy Sealer. You know in this life there is always something or someone who is trying to steal our joy and we know from the Bible that joy comes from Jesus. We read that in Ecclesiastes 2.26 For God gives to a man what is good in his sight wisdom and knowledge and joy. We also know from Galatians 5.22 that the fruit of the Spirit is love joy peace and love and this comes on. So joy is a gift that we get from knowing Jesus. You know the word we don't know Jesus don't really understand what true joy is. For them when they talk about joy they talk about an action of emotion of healing but for the Christians when we speak of joy we talk of a state of mind our peace that lives within us even in different times but you know our enemy is ever willing to take our joy away. And he does this in any different way sometimes it's a person who says something unkind to you sometimes it's a situation for example the different things that we see happening in the world can take our joy. Sometimes it's the trials that we face the many good wonders that we believe in. Sometimes it's even negative emotions like pressure or anger unforgiveness that can take our joy. But today I want to share three things that we can do to make sure that we keep the joy that Jesus gives us. Because the truth is trials will come into this world. No matter what we do, no matter where we live, we will have problems. Peter tells us that in 1 Peter 4 12 and 13 he says don't think it's strange when God gets up to you because they will take place in our lives. the question is what do we do with those troubles of times or situations in our lives. By a learning experience there are three things I want to do. You know you see people who came and it's because of another month so I have to have knee replacement surgery on my left knee. And that's not strange many people as we get older as we get more mature we get more mature so as we get more mature we suffer problems. But this will be my tip really because I've done this over four times three on my right and one goes to a second on my left. this is my trial. And you know I have choices that I can make when these hard times come. Whether the need to staff or it's very difficult. But there are three things I have learned that I do not do. One is I don't try to escape my situation. You know there are women that I have met who said to me and doctor said to me do me surgery I'm afraid I'm not going to do it. And I say to them put your hands on if you need to get it done you should do it. No no I'll deal with the pain. That's a choice. But I discover that when those situations come you can't almost shoot. None are trying to hide from them. Face them. Because they follow us together. And you know the second thing I do to do don't hide. Don't try to pretend that it's wrong. I meet my sisters all around this world. There's one thing I know we are very good at very lost. and the side. When I see how you when I smile and I say I'm far away. When truthfully I may want to say I'm not far. I need prayer. I need someone to hold my hand. I'm going through a difficult time. When we are so good putting on masks and building our walls e nós nos vamos nos descanso com os quais nos separam, mas eles não podem porque nós não podemos nos descanso, porque nós não podemos nos descanso, porque nós não podemos nos descanso. Então, o segundo ponto de vista é que não se descanso, porque o que Deus diz que nos descanso, nos descanso, nos descanso. Nós precisamos, nos educamos pela Telegraph e Dallas com o Supremo. Nós somos escomun trespamentos e pú 맛있어요 com os quais nós mesmos conseguirmos nós nos deixamos re kan весils e saírem. Quando existe a situação que é tão maravilhoso, mas está em dúvida. Basta, a perspectiva, mas dentro do países, se mandando por si é como o mundo naquitua ou na ikuté, Então, nós somos os dois, o que é o mesmo, e que é o mesmo, os grandiosos, os gatos, os pais, as filhas, os pais, as animais, o que é o mesmo. Nós temos emoções sobre o mundo, sobre o mundo, sobre o mundo, sobre a nossaав EXP. Então, onde eu vou, eu vejo esses desafios, basicamente, de versuchen a desabilizar os outros, O que é isso? ... ... ... ... e você vai ter o thato dia? quando acontece o que é que o Senhor faz croixão e eu vou voltar a lhe dar uma peça a sua para os grandes e então Salmo 91, 1 1a Eu vou mudar a lei que já estou dando a lei para a lei de Jesus ela não está dando a lei de Jesus em um escoltão e mais alto Ele resta no esc alkylgado de um homem E eu vou deixar a lei de Jesus E ele tem as pessoas a ficar muito bem O que é que você tem que fazer? Amém. 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 Un productor, Amém. Amém. O que é o que é o que é? o que eu não vou fazer a minha vida. É uma pessoa que não manda de mim, mas eu não vou fazer a minha vida. Eu não vou fazer a minha vida, mas eu vou com a minha vida, e dar uma coisa mais rápida, mas eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. O que é o que é o que é o que é o que é? e aí a 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 beautiful item for this occasion is titled more than wonderful your majesty distinguished case from the office of the south pacific division and from the general conference ladies of valour and destiny the closing song reminds us for such a time as this who is the role model leader for everybody there is no question of gender for is all we can speak and all that is left and all that is left for is all we can think and all that is left and thought even for is all we can name and all that will be nameless I'm talking about the world model leader in our Lord Jesus Christ who was is and will always ever be your majesty the 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 Amém. 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 Então, o que você quer fazer? E aí, a próxima vez! Sim! Sim, sim! Muito bom! Eu gostei muito! Muito obrigado! 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 Muito obrigado! Muito obrigado! 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 Obrigada! Obrigado! Obrigado. Obrigado.